Definições 8. Os termos a seguir são utilizados nesta norma com os seguintes significados. Definição de benefícios a empregados Benefícios a empregados são todas as formas de compensação proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos seus empregados ou pela rescisão do contrato de trabalho. Benefícios de curto prazo a empregados são benefícios, exceto benefícios recisórios, que se espera que sejam integralmente liquidados em até 12 meses após a data que se referem às demonstrações contábeis em que os empregados prestarem o respectivo serviço. Benefícios pós-emprego são os benefícios a empregados, exceto benefícios recisórios e benefícios de curto prazo a empregados, que serão pagos após o período de emprego. Outros benefícios de longo prazo a empregados são todos os benefícios a empregados que não benefícios de curto prazo a empregados, benefícios pós-emprego e benefícios recisórios. Benefícios recisórios são benefícios a empregados fornecidos pela rescisão do contrato de trabalho como resultado de Alínea A. Decisão da entidade de terminar o vínculo empregatício do empregado antes da data normal de aposentadoria, ou Alínea B. Decisão do empregado de aceitar uma oferta de benefícios em troca da rescisão do contrato de trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL